Sobre esporte agora, Aline Fanelli tem o destaque do futebol. A seleção brasileira tem mais dois cortes para as próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O lateral esquerdo Renan Lodi e o lateral direito Wanderson estão lesionados, então foram cortados pelo técnico Fernando Diniz, que convocou para os lugares deles Carlos Augusto da Inter de Milão e Ancouto do Girona. O Brasil enfrentará a Venezuela no dia 12, em Cuiabá, e depois viajará para Montevideo para encarar o Uruguai no dia 17, também de outubro. Tem sofrido com os cortes o Diniz já desde a primeira convocação, né? Foram muitos jogadores cortados lá. São quatro agora, três laterais, porque o Caio Henrique já havia sido cortado e o Rafinha, o atacante também. Então ele perdeu os dois laterais pela esquerda, que coisa! Que é um lateral direito. Na primeira partida também muitos cortes, ele teve que convocar a gente ali às pressas e de novo agora sofrendo na convocação. O Brasil joga dia 12... Na próxima quinta-feira. E depois dia 17, né? Isso. Dia 12 com a Venezuela e 17 com o Uruguai. Exatamente. Tudo bem, valeu Aline.